Fala aí na salva do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Cruzeiro que tá deixando pontos pelo caminho ali em gols sofridos no fim de jogos da Série B, viu? Porque a equipe tem umas falhas individuais e até coletivas nos minutos finais dos duelos contra a Série B, por exemplo, contra o Cuiabá e contra o Havaí, perdendo sete pontos nessas partidas, por exemplo. E esse contra o Série B foi uma partida que demitiu o Anderson Moreira e que eu até falei aqui que pra mim não era necessário demissão porque não teve culpa. O Cruzeiro tava ganhando de 1x0 e o Machado e o Ariel Cabral se enrolaram e tomaram gol. É tipo um erro grotesco, não é uma coisa que você pode fazer em um jogo de futebol profissional. Dois jogadores ali que falharam e a culpa caiu pro treinador. Eu acho que se a gente não tivesse mandado o Anderson Moreira embora e trazido o Ney Franco, a gente estaria melhor. Eu acho que o Anderson talvez ainda poderia até estar no Cruzeiro, talvez ele teria consertado aquela equipe. Mas já que ele saiu aí, o Ney Franco veio e foi horroroso e aí o Felipão veio e tá começando a consertar a casa. E claro, eu prefiro o Felipão aí e o Bezos que qualquer um desses outros aí. Mas pra mim, tipo, aquela questão, aquele jogo em si contra o Série B pra mim foi horroroso pela falta ali, pela falta de qualidade dos nossos dois volantes que eram o Machado e o Ariel Cabral naquela época. Que os dois se embolaram com a bola e entregaram de graça pro... Se eu não me engano era o Léo Gamalho que fez o gol ali do Série B. Entregaram pra ele ali na meia lua da grande área. Então, não é uma coisa assim, ridícula, né? Antes de continuarmos o vídeo, se inscreve aí embaixo, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários sua opinião sobre essas perdas de pontos por erros infantis aí do Cruzeiro, beleza galera? Porque pelo contexto do que foi a partida contra o Havaí, né? O empate não pode ser comemorado no Cruzeiro. Não só pela atuação e situação do time na Série B, mas principalmente por ter saído na frente e levado o empate nos minutos finais do jogo. O que não é a primeira vez que acontece, né galera? E no decorrer da competição, o Cruzeiro deixou pontos pelo caminho por conta de gols sofridos na reta final dos jogos. Ele sofreu um empate contra o Série B no primeiro turno com o Enderson Moreira sob o comando, né? E ele foi derrotado pelo Cuiabá com o Ney Franco também. E agora essa igualdade já ressacada. E foram sete pontos perdidos nessas circunstâncias. A distância pelo G4 hoje é de nove pontos. Diante de Havaí, por exemplo, o Felipão evitou nomear quem falhou no lance do gol do Valdívia, mas disse que faltou experiência ao time. E nos jogos, por exemplo, contra o Série B e Cuiabá também foram erros infantis que geraram os gols no fim, né? E galera, contra o Série B, por exemplo, o Cruzeiro começou bem, né? Tendo ali um volume mais, depois esbarrou no problema da criação. Ele fez o gol em uma cobrança de escanteio com a cabeçada do Marcelo Moreno e depois não criou praticamente mais nada no jogo, né? Pra conseguir matar o jogo. E é verdade que defensivamente também não sofreu. E no fim, no entanto, o Felipe Machado e o Ariel Cabral se atrapalharam ali na saída de bola aos 40 minutos do segundo tempo e o Léo Gamalho empatou o jogo, né? Aí o Anderson Moreira foi demitido no dia seguinte, né? E diante do Cuiabá era um confronto de opostos e o Cruzeiro, que não engrenava com o Ney Franco, tinha a possibilidade de sair do Z4 naquela época, né? Enquanto o Cuiabá, que era invencível na sua casa, queria manter a liderança. O jogo foi tecnicamente ruim e a Raposa não sofria e nem fazia o adversário sofrer. E no último lance da partida, era 49,90... 49,90... 49,50, né? 49 minutos, 50 segundos. E ali no último lance da partida mesmo, né? Teve uma falta lá no meio de campo, né? O Cruzeiro foi todo mundo pra área. Só que aí, né, tomou um contra-ataque. Se não me engano, foi o próprio... Foi um jogador do nosso time que criou o contra-ataque pra eles. Eu não lembro qual, sabe? Porque ele mandou a bola pra trás, sabe? Ele cabeceou errado, mandou pra trás e os caras conseguiram ali, né, vir no contra-ataque e fazer o gol pra cima da gente, né? É, aí tomando gol no contra-ataque ali, né? O Felipe Machado também errou o bote e a gente tomou, né? Isso aí foi o último lance mesmo, né? Aí contra o Havaí, que era mais um jogo ruim, né? Não só do Cruzeiro. O time abriu o placar pelo alto, né? Com um gol do Felipe Machado. E depois o goleiro Lucas Frigieri só foi trabalhar aos 44 minutos de jogo na finalização do Marcelo Moreno, né? O castigo chegou aos 48 e o Patrick Bray fez uma desnecessária falta, né? E aí, na cobrança, a zaga afastou. Ninguém acompanhou o Edilson, né? No rebote, nem o Valdívia na área que cabeceou pra empatar ali o jogo e dar os números finais da partida, né? E além dos lances infantis que geraram os gols dos adversários o que também tem em comum nesses três jogos é a falta de produtividade do Cruzeiro que tem sérias dificuldades pra matar os jogos, né? Ele finalizou apenas 8 vezes contra o CRB 7 vezes contra o Cuiabá e 11 vezes contra o Havaí. As chances claras foram praticamente só os gols marcados mesmo, viu? E o resto é tipo chute pra cima, isolado, lá de longe o goleiro pega fácil, né? Bola no meio e você é chance assim que é tipo se o goleiro tomar é frango, né? E se for gol é golaço, né? Então tipo é esse tipo de coisa, né? Mas gol não é. Os caras só chutam pro céu lá eu acho que ele chuta mais é pra tipo ah, não vai dar contra-ataque pra mim, né? Ou por exemplo não vai dar contra-ataque pra você eu não vou sofrer eu vou só mandar essa bola pra frente lá recompor minha defesa e ficar sussa, né? Só pode porque não é possível que o cara é tapado de chutar a bola pro céu toda hora, né? Isso aí é o que eu não consigo entender mesmo, viu galera? Então assim o Cruzeiro ele perdeu muitos pontos ao longo da caminhada e a gente fica falando ah, a FIFA perdeu 6 pontos nossa, né? A gente perdeu 6 pontos por causa da FIFA a gente começou no ano horroroso, sim, né? Mas a gente em casa perdeu 25 pontos e nesses 3 jogos por exemplo o Cruzeiro perdeu 7 pontos hoje nós estamos a 9 pontos do G4, né? E a gente pode colocar isso aí na conta desses jogos Contra o CRB pra mim ali foi um erro demitir o Enderson porque não teve culpa, né? Pra mim você tem que chegar no cara e falar meu filho, tu é burro? Tu é... é o que, velho? Porque o que você fez? O que você erra um treino desse, mano? Tipo, tá um jogador um metro de distância do outro e os caras erram o passo, cara ah, mano, não dá não, viu? Não dá não, cara isso aí é uma coisa difícil, sabe? Mas aí, né? Agora já era, né? Não dá adianta a gente ficar olhando pra trás tem que olhar pra frente pra tentar consertar esses erros aí e buscar uma recuperação Esse ano é difícil? É difícil Faltou 8 jogos Cruzeiro tem que vencer todos mas aí se esse ano não conseguir a gente tenta no outro de novo e vai tentando até dar certo, beleza? Então, galera esse foi o vídeo de agora obrigado a você que assistiu até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui se inscreve, ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião Obrigado a todos e até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!